Eu tenho um rosto, eu tenho um lábio, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor, eu tenho um gato, eu tenho um macer, eu tenho um suptom que parece com você Au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro Sem coleira passeio com você, meu coração bateu mais forte, pode ver, te amo tanto que não vai faltar razão Aqui na minha agenda o dia da vacinação, dia domingo nós vamos passear, te levando a vacinação, cadê vai? De sorte aquela gata vai aparecer, aquele love, 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 love com você Au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, au, au